Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aviso comigo aqui no canal Mas antes desse vídeo começar, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho nas notificações Pra não perder nenhum vídeo, comenta, compartilha e me segue no Instagram que vai estar aparecendo daqui na tela E também vai estar na descrição do vídeo Então gente, como vocês viraram o título, né? Hoje é uma missão comigo por São João Acho que é a primeira vez que eu faço, é a primeira vez que eu faço tipo de vídeo Porque ano passado eu não participei de nada, não teve nada também vir na minha escola Então acabei nem participando Ai gente, eu tô andando logo aqui porque já são 5h30 e vai ser o horário normal da escola mesmo 7h da noite Como sempre eu vou começar pelo penteado, né gente? A roupa, vocês só, e também gente, a roupa vocês não vão ver, eu vesti dela aqui em casa Só lá na escola mesmo, porque a roupa é alugada E não pode tipo, dar a roupa pra todo mundo Porque se não devolverem a roupa, quem alugou fica com problema, né? Então, vocês vão ver, só quando eu vesti lá na escola eu vou tentar gravar Eu vou tentar, não sei se eu não consigo, vou tentar gravar pra vocês E é isso, gente Ó, eu reparti meu cabelo Tentei, né? Reparti meu cabelo aqui no meio Então, gente, eu poderia fazer muito bem uma boxeadora, né? Mas eu não vou fazer boxeadora porque vai dar muito trabalho Eu vou fazer, vamos dizer que uma meia boxeadora Que eu ia fazer outro penteado Eu pensei em fazer outro penteado, só que ele era mais trabalhoso Pera aí, gente, deixa eu ligar aqui a reg light Que tá muito, agora eu fico melhor, né? Pra vocês Eu tinha pensado em fazer um penteado mais elaborado Só que como só tem um óleo, né? Fora de cogitação, de fazer penteado elaborado agora Então, gente, eu vou fazer só uma meia boxeadora Que seria uma meia boxeadora, gente Eu dividi meu cabelo em dois, né? Aí eu vou tentar pegar daqui, ó Na sobrancelha, fazendo triângulo Não tem problema não de não ficar certinho Porque depois eu vou amarrar o cabelo Esse resto do cabelo aqui Então, tipo, não vai nem aparecer Não tem problema, só quero que, tipo, apareça aqui Eu tô fazendo uma trança mesmo Aí eu separei aí, tipo, um triângulo, vamos dizer, do cabelo Não sei se ficou certo, mas como eu disse Se não tiver que ficar certo ou não Tem problema, né? Porque eu vou pegar esse resto aqui E eu vou amarrar junto Então não tem problema nenhum Se não ficou certo ou não Aí eu vou pegar a gelatina Vou passar Vou passar aqui, ó, já Vou passar aqui Só desse lado que eu peguei muita gelatina Mas já não, gente, é gelatina Agora eu tô percebendo que eu tô falando de amarré É gelatina Meia boxadora E depois eu vou amarrar tudo aqui Junto a esse resto de cabelo aqui Porque eu quero que fique com a Maria Chiquinha, sabe? Tipo o São João mesmo, viu, gente? Eu vou começar aqui agora Fazer aí logo essa trança Porque tem a maquiagem ainda E vai demorar um pouco E aí E aí E aí E aí E aí Fim rolando com vocês Vou fazer outro arco no espelho Não foi a melhor trança que eu já fiz Mas como eu estou atrasada Tem pouco tempo Então eu fiz rápido Para não acabar me atrasando Aí gente O resto do cabelo está todo solto Aí eu vou passar só a gelatina mesmo Gelatina e vou amassar Eu estava até pensando em fazer uns caixinhos por caixinha Mas não tenho tempo para isso Então vai ser só a gelatina Separar os caixinhos E amassar mesmo Vai ficar assim mesmo Bem fácil de mim Fazer uma coisa muito Bonita Só com a cor mais meu estilo Eu vou amassar aqui E vou deixar ele secar A maquiagem Eu vou fazer a pele Vou fazer a mesma de sempre Você já tem costume Essa mais na maquiagem do olho Que eu vou mudar um pouco Vou fazer uma coisa diferente Eu queria ter uma fitinha O rosto rosa Para colocar no cabelo Por conta da roupa Que é dessa cor Mas não vai ter Então vai ficar sempre esse mesmo cabelo Vou tentar colocar um rosto na maquiagem Porque eu vou aproveitar Que eu tenho o sobrinho rosto E vou colocar na maquiagem Como eu disse A pele vai ser a mesma pele Que eu faço sempre Então eu vou preparar No caso eu vou lavar a minha mão Porque ela está cheia de gelatina Vou lavar o meu rosto Também Que eu esqueci de lavar Eu vou lavar Eu savo na noite de sempre Vou lavar E depois Vou ir preparando a pele Junto com vocês aqui Mas aí eu não vou falar nada não Eu só vou preparar a pele mesmo Aí na hora que eu for fazer o olho É que eu vou deixar tudo explicado Para vocês Beleza? Beleza? Ó gente Eu preparei aqui a pele Eu acabei esquecendo de hidratar ela Mas vamos relevar isso Né gente Eu passei bastante blush Que nem sei se diz Mas gente Até porque é de festa No dia né Só que aí eu passei o pó por cima Para dar uma amenizada Porque eu achei que ficou muito forte Aí agora eu vou começar A fazer maquiagem Gente E a maquiagem eu vou fazer o que? Eu poderia fazer bandeirinha Bandeirinha eu acho que Se combinar E se fosse todas coloridinhas Mas como a roupa é roxa e rosa Eu quero ficar nessa vibe aqui Aí então eu vou fazer tipo Remendo Não tem? Essa pessoa foi de São João Que é remendo de roupa Então eu vou fazer uns quadradinhos Tipo Eu Fazer uns quadrados aleatórios Roxos Fazer sei lá Um aqui Um aqui dentro do olho Sabe? Fazer uns quadrados em roxo aleatório Fazer o primeiro quadrado Aí depois Eu vou Passar a sombrinha por cima Né? Que é para poder É Se eu passar o dedo Não manchar E também segurar mais tempo Aí depois eu vou Com o delineador Fazendo uns detalhes Que aí depois Eu explico O próximo direito Que eu vou fazer Mas de primeira Gente Eu vou fazer Esses quadradinhos Tchau 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 Aí, como eu disse Agora eu vou Vou passar Essa sombrinha roxa aqui, ó, que eu tenho Vou passar por cima dos quadradinhos Que é pra, tipo, como eu disse Pra não sair esse batom aqui Depois eu vou vir com o delineador fazendo detalhes De costura É pra parecer que realmente foi costurado mesmo Não vai ser nada muito profissional, não, gente Até porque eu tô fazendo tudo na preta, né, mas Mas Vamos lá, né, gente O que eu puder fazer, eu tô fazendo aqui Pronto, gente, ó Quanto é mais vivo, né, porque esse bosto que eu tentei Ele é um bosto bem forte Aí, agora eu vou pegar O delineador, gente E vou fazer um detalhe de costura Eu espero que esse delineador já esteja prestando Esse motivo vai vapor água abaixo Tudo que eu tô pensando Gente, eu vou fazer basicamente isso aqui, ó Tipo, umas linhãzinhas Mas pra parecer costura Ai, gente, ó Acho que de longe não dá pra vocês irem muito bem, não Mas eu tô vendo Mas eu tô vendo Tão bem grossas essas costuras Eu tô vendo Eu tô vendo Eu tô vendo Quase não consigo fazer Ai, gente, ó Ai, gente, eu vou tirar esse pó Da cara Gente, minha pele tá péssima esses dias Essa mudança de calor pro frio Minha pele, meu Deus do céu Tá indo Tá indo Com Deus Vou passar no O iluminadorzinho, né Fica agora que eu me lembrei Que eu não passei Vou passar aqui agora no gelinho Bem de sempre Agora sim, gente Eu vou utilizar a máscura dos cílios E eu acho que eu vou passar só o lip tint mesmo Vou passar esse lip tint aqui, ó Gente, eu vou lá mostrar Esse já o tint da Ruby Rose Que ele é um fresh red Fresh red Um dedizinho E mascarazinha de cílios, gente Que é a mesma que eu sempre Que ela dá a Pink 21 Eu vou passar só Mascura mesmo Não quero botar cílios Pra não ficar me atrapalhando Eu disse que aqui não ia fazer nada muito forte na boca Pra não chamar muita atenção Mas eu resolvi passar bastante o lip tint Pensa o João, né, gente? É o destaque Faz de jeito, ó Do rosto O cabelo tá pronto Agora falta só A roupa Eu vou colocar, ó Meu brinco Acho que eu até esqueci de mostrar aqui no canal pra vocês, né? Mas eu já mostrei lá no Instagram Que é esse brinco, gente, ó Ele é o brinco colar, ó De cruz O brinco, ele é bem pequenininho O colar é no tamanho bom Mas aí eu vou colocar ele agora Que vai ser o único acessório que eu vou usar Eu não sei nem se vai aparecer, na verdade Por conta da roupa Mas eu vou colocar ele agora Faz de sorte o colar e o brinco Vou ver aqui uma roupa pra mim vestir Porque eu não vou com essa roupa, não, né? Lá eu vou trocar, mas Provavelmente quando a gente terminar essa presença Também eu vou trocar de roupa Porque Ficar com um tule, um açaí Numa blusa Vai ser o próprio peito bem Então eu vou ver aqui uma roupa Pra mim poder usar Não sei como ainda Porque eu não fiquei pensado nesse lado ainda Mas eu vou olhar aqui uma roupa ligeirinha Ó, gente, a Fê já até vesti a roupa aqui Eu ia mostrar pra você primeiro Mas eu vesti logo Ó, gente, eu vesti esse topzinho Só por enquanto mesmo, gente Só pra quando for Eu vou vestir nesse aqui E quando voltar eu voto nesse aqui, né? Até porque a roupa tem que ficar lá com A menina que pegou tudo, né? Que ficou responsável por isso Aí essa saia, né? Que ela amarra aqui Aí eu já tô com segunda pele por debaixo, né? Que é pra... Aqui lá eu não vou precisar vestir Lá eu já não vou precisar vestir Então, ó Já tô com a segunda pele aqui por baixo Ajeitando esse cachinho Não ficou muito soltinho, gente Porque como eu só usei gelatina Eles ficam muito juntos Colar Brinco Eu passei um perfumizinho, gente Perfumizinho da Lys Como é que eu tô, né? Eu vou passar Eu vi isso com de novo Eu já tinha passado Mas eu vou passar de novo Por conta que Já, gente Eu tive que tirar meus Meus pelinhos Porque eu não vi Que eu tava com Muito peso Então eu tive que Tirar, né? Então eu vou passar de novo aqui É isso, gente, ó Aí nos pés Eu tô com o chinelo normal mesmo Com essa daqui, ó Normalzinha Com força, né, gente? Porque eu já vou Eu já vou usar Pro turno Na dança todinha Aí eu não quero ter que ficar Me preocupando com isso, né? Pro turno Que é o que eu vou usar lá Eu ia usar uma meia calça Mas eu não vou usar Meia calça, não Porque eu já vou usar Um Um forro que tem embaixo, né? Que é pra poder dar volume Usar saia Usar lusa Então Eu não quero ficar usando Um monte de coisa, não Sabe? Mas é isso, gente Eu vou tentar gravar pra vocês Lá vou Com a roupa também Gravar pra vocês Como é que foi que eu fiquei Com a roupa E É isso, gente Agora Só vou Aparecer agora Mesmo quando eu já estiver Com a roupa da quadrilha Então, gente Foi isso É isso, arrume isso comigo Tá bom? O próximo vídeo Vai ser o vlog Que eu já dei bastante spoiler Pra vocês, né? Eu já tô até de cara lavada Cheguei em casa Eu troquei de roupa, gente Tô indo com a trança aqui Mas Eu lavei o rosto Só quero descansar mesmo Agora, gente Que meus pés Tão doendo muito E, gente Olha que a pessoa Não vai apagar cinco pontos Eu tô com Meu dedo ainda tá inchado Né? Quem viu o vídeo do hospital Viu que eu tava Vou pro hospital Por conta disso também Meu dedo tá inchado Ainda tá inchado E parece que ele inchou mais Por conta da bota E eu esqueci que minha bota Ela machuca atrás Meu cacanhar atrás Então, tipo, arrancou a pele Do meu cacanhar Porque eu esqueci disso Aí que você não teria Colocado uma meia Aí como eu esqueci Arrancou Mas o que que a pessoa não faz Pra ganhar cinco pontinhos, né? Se virar Mas, assim, gente Eu gostei Eu até tinha falado pra mim Que eu não tava ligando pra ponto não Só queria participar mesmo Porque eu, graças a Deus Sou uma pessoa que Eu consigo pegar matéria fácil Faço escorra fácil Consigo ganhar ponto fácil Tipo assim Eu consigo fazer todas as atividades Então é de boa Eu só queria participar mesmo Até porque Esse é o meu último ano na escola Então Sei lá Nos próximos anos Talvez eu não participei Mais de quadrilha nenhum Então eu queria muito participar Eu tava só querendo participar mesmo E pronto Mas é isso, gente Eu espero isso muito Se você gostar desse Arrume-se comigo aqui Mas se você sai desse vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E as notificações Pra não perder nenhum vídeo Comenta, compartilha E me segue no Instagram Que vai estar aparecendo Bem aqui na tela E também vai estar na descrição do vídeo Tchau Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau 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 Tchau